Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e chau E olho no olho, coração acelera Me rei da nossos filhos, você vai adorar Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Em nome de futebol, Betis Olha o parceiro Arthur Barreto, Guilherme Barreto Isso aí, sai a rodada Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e chau E olho no olho, coração acelera Me rei da nossos filhos, você vai adorar Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Alô, Iguinho, alô, Lulinha Dois cabra, bozo Isso aí, sai a rodada E vai do Barreto, o Rebão de Salvador Quem não dá cachaça é a matuta, a melhor cachaça do Brasil Eita É que vai caro aru É a matuta do CD A junta do CD Tem a ordem! O Rebão de Salvador A junta do CD ComEE